É sempre importante que a gente coloque essa pauta como uma pauta que seja debatida, que seja conversada, para que as pessoas que estão no poder, as pessoas que podem fazer políticas públicas, para que elas possam entender e tenham essa busca de mudar essa realidade. É fundamental a criação e implementação de políticas públicas específicas para que todas as mulheres negras não tenham só o acesso, mas tenham a capacidade de ascender. Ela tem que ter o acesso, ela tem que ter a igualdade de oportunidades, mas ela tem que também ter a oportunidade de ser capacitada para isso, de se melhorar profissionalmente para chegar onde ela quiser chegar. É importante que tenha essas políticas públicas para promover essa igualdade de oportunidades para toda a população brasileira, negros, brancos e etc. Isso é fundamental. A gente sabe que preconceito é real, apesar de a gente dizer não, o Brasil não tem preconceito racial. Existe, ele está internalizado nas pessoas, está no olhar. A partir do momento que você pôs uma política pública, garantiu que aquela mulher tem direito a deixar o filho dela numa creche, você está possibilitando ela de trabalhar. Então, ela pode, por esses caminhos, crescer, gerar renda, cuidar dela, da família e, principalmente, sair da vulnerabilidade. O que eu diria para todas as mulheres negras é que nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de estudar, nunca desista de alcançar os seus espaços, de fazer o que quer em razão do que o outro pensa em relação a você. Nunca abaixe a cabeça para nada e lute por aquilo que você é capaz. independente de cor, raça, você é um ser humano, você é uma mulher negra, você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem força de vontade e superar os obstáculos que a vida pode oferecer.